Você sabia que os Gideões Missionários da Última Hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a Capital das Missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Música Ainda de pé como você está, de forma reverente, abramos as nossas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas 10, no versículo de número 30 ao versículo de número 37. Vamos ler primeiro a palavra de Deus, porque de tudo que eu vou falar o mais importante é a palavra. Lucas 10, 30. Respondendo, Jesus disse, Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ou, numa outra tradução, deixando-o quase morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas, um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aleluia! Deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo-o ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, Cuida dele! E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Você pode dizer um bonito amém? Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, antes de compartilhar da palavra do Senhor, eu quero dizer, que sempre digo quando venho aqui, e na maioria dos lugares que eu prego, que considero puramente como um ato da graça e da misericórdia do Senhor, poder estar aqui, no 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, quando o pastor Zilmar me ligou, me convidando, eu glorifiquei ao Senhor e me coloquei à disposição de Deus e dele. E eu quero agradecer ao pastor Zilmar Miguel, a irmã Maria Inês, não está aqui por causa da abertura lá no ginásio, nós entendemos perfeitamente. E eu trago o abraço a ele e a irmã Maria Inês, da sua netinha, a Kêmeli, que está fazendo o estágio lá em Ipanema conosco, a Kêmeli e a Stephanie, que é neta do pastor Zilmar, e a Kêmeli lá de... e a Stephanie de Chapecó. Quero agradecer pelo pastor Adriano, pastor Carlinhos, que é aqui da sede, pastor Giovanni, irmã Michele, que é filho, pastor Abner, e aqui pastor Silas, muito obrigado ao Senhor pelo carinho que sempre me recebe, pastor Jairo, os demais pastores, rever o pastor Adão, Juscelia, você poderia estar lá no ginásio, você veio para cá, pastor Reginaldo lá de Viçosa, meu amigo, e eu fiquei muito feliz também de poder rever o pastor, Euel, Euel, Mangiane, muito obrigado pastor, o Senhor sempre me recebeu muito bem aqui, um abraço na Raíssa, estava pregando em Blumenau, quando eu terminei de pregar, lá com o pastor Niltinho, a Raíssa falou, pai, convida esse pastor para ir lá, e depois, muitas vezes viemos aqui, muito obrigado a todos, irmãos Travaz, todos os pastores, preletores aqui presentes, pastor Valmir, que Deus usou agora à tarde, e muitos outros, eu queria mandar, quero mandar um abraço nos próximos 30 segundos, também lá para a minha terrinha, Ipanema, Ipanema é uma cidade de 20 mil habitantes, no interior das Minas Gerais, o estado de Minas é muito grande, 853 municípios, e a minha cidade tem 20 mil habitantes, e é a capital do queijo, eu sempre faço propaganda, a gente produz o maior queijo Minas do mundo, olha para você ver, e por falar em Minas, o Otoniel, está por aí, Otoniel? Otoniel, mineiro aí, não trouxe seu queijo dessa vez não, estou devendo, nós fomos para o Guinness Book, pastor Silas, sete vezes já produzindo o maior queijo Minas do mundo, esse, olha aí, esse ano, o queijo deu 2.400, ano passado, 2.452 quilos, um queijo só, é muita alegria para um mineiro, não é irmão? É um negócio inexplicável, não é? Estou vendo o Rafael ali, com a sua equipe, estou vendo o Adriel, com a equipe, trouxe esse povo para dar glória a Deus, junto comigo aí, amém? Muitos amigos que Deus tem me dado, Henrique, um abraço, meus amados, eu sei que, me falta mencionar outros nomes, mas eu preciso ir para a palavra, mas eu quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa Eunice, está me assistindo lá, nós estamos casados há 41 anos e meio, que ela está me suportando, né? E eu quero dizer aqui publicamente, que se fosse preciso, eu casava com ela de novo, ela é uma benção. Três filhos, o Rafael, o Gustavo e a Fernanda, agora eu estou com quatro netinhas, estou muito feliz, ser avô é ser pai com açúcar, né? É uma delícia. A igreja de Ipanema, que está orando por mim, tem o pessoal no telão lá, assistindo no culto, em Ipanema, em Santana, no telão, e muitos outros irmãos. Quero mandar um abraço também para o meu tio, o pastor Divino Portes, que eu substituí como pastor lá de Ipanema. Muito bem. Amados, venho orando ao Senhor, pedindo uma palavra. Há vários dias, Deus colocou no meu coração, uma palavra, e eu não consegui sair fora dela. A maioria que sabe, que eu sou pastor de igreja, então eu quero trazer uma palavra pastoral. Não estou preocupado, com o barulho que você vai fazer, eu estou preocupado, em você receber esta palavra, no seu coração. Se eu perguntar aqui, começando pelo pastor Silas, aqui representando o pastor Zilmar, passando por os demais pastores aqui presentes, pelo Lorinaldo que eu queria, não sei se ele está por aí, todos, todos nós cremos, e temos convicção, que Deus opera milagres, que Deus faz o sobrenatural, e isso é inquestionável. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós às vezes não entendemos, é a forma de Deus agir, de Deus trabalhar. Esse talvez seja o problema. Mas antes eu quero dizer, que eu li com você um texto, e eu quero pedir liberdade a você, a voltar aqui, só no final da minha palavra aqui. Porque eu usei esse texto, só como ponto de partida. Eu quero utilizá-lo, só no final da minha palavra. Tenha paciência comigo. O problema é entender, o trabalhar de Deus. Que cremos que ele trabalha, nós cremos. O problema é entender, o trabalhar de Deus. E às vezes nós esperamos, esperamos, que esse mover de Deus, o agir, o trabalhar de Deus, vai ser de uma forma sobrenatural. Nós imaginamos fogo, imaginamos anjo, imaginamos o agir sobrenatural de Deus, de alguma coisa, um brilho, essa manifestação da glória, visível, Deus vai agir, e tal, e você imagina que Deus vai, trabalhar de uma forma sobrenatural. E às vezes também, nós pensamos, que, Deus, vai agir, somente usando, aqueles que estão em eminência. Vê o travassa aqui no púlpito, vê outro, que Deus está trabalhando, e usando estas pessoas, que estão, no destaque, vamos dizer assim, e estão mais, no palco, e agindo através, trabalhando, somente através desses, que são conhecidos. Desses que estão em eminência, que estão, aparecendo. Às vezes, nós pensamos isso, só que o meu desejo, aqui esta noite, é dizer para você, que Deus, nem sempre trabalha, manifestando fogo, glória, fumaça, e nem usando, só quem está aqui, é bem verdade, que Deus nos usa. Só que eu resolvi, falar com você, esta noite, sobre um grupo, de pessoas, que nem sempre, eles estão em nome, nem sempre, eles são mencionados, ou conhecidos, mas eles estão aí, espalhados, trabalhando, atrás das cortinas, trabalhando, nos bastidores, são pessoas, que nunca terão, a oportunidade, pastores, de subir aqui, pastor Reuel, na plataforma, dos ideões, mas eles estão, por aí, em alguns lugares, nos corredores, dos hospitais, no setor, de cancerosos, terminais, eles estão, por aí, nos corredores, das penitenciárias, aleluia, opa, eu senti graça aqui, eles estão aí, eles estão por aí, afora, com uma mochilinha, às vezes, na garupa, de uma bicicleta, e subindo o morro, depois do culto, de Santa Ceia, na segunda-feira, para atender, a irmãzinha, lá do morro, irmãozinho, eles estão aí, eu quero te dizer, que esses são, também, aqueles que Deus, estão usando, e eu chamaria, eles, estas pessoas, e aqueles que Deus usa, de uma forma geral, tanto aqui, no púlpito, como nos bastidores, eu chamaria, como os agentes de Deus, o agente de Deus, presta atenção, nessa palavra, agente de Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, eu sinto graça aqui, aleluia, os agentes de Deus, os agentes de Deus, eu quero te dizer, que cada um, que está aqui, esta noite, tem uma história, se eu pedir, qualquer servo de Deus, para subir, aqui nessa plataforma, você vai ter, uma história, para contar, milhares de pessoas, que estão nos assistindo, agora, vão ter história, para contar, cada um, tem uma história, para contar, uma experiência pessoal, da sua salvação, da sua vida, e olha aqui, para mim, por favor, aleluia, aleluia, uma coisa, é certa, que todos nós, em algum momento, da nossa vida, Deus usou alguém, como agente da graça, para nos alcançar, você, pastor Adão, isso é lindo, Deus usou alguém, para nos alcançar, Deus usou alguém, para ser canal, de bênção, na nossa vida, Deus usou alguém, para ser instrumento, do Senhor, talvez você, nem lembra dele, mas ele está por aí, em algum momento, ele foi voz de Deus, ele foi mão de Deus, ele foi palavra de Deus, quem está entendendo, isso aqui, pode adorar, e eu queria, que você, adorasse a Deus, esse agente, da graça, ele foi instrumento, do Senhor, em algum momento, e eu me lembrei, olha para cá, eu me lembrei, de contar, a primeira vez, que eu fui nos Estados Unidos, em maio de 2001, o único inglês, que eu sabia falar, era, good morning, how are you, deixa eu ver mais, o que eu falava, thank you, e aprendi também, a falar, I don't know, speak English, não sei falar, inglês, e eu cheguei, com o Eunice, chegamos em Atlanta, na Geórgia, entreguei, meu passaporte, o policial, começou a falar inglês, e eu disse, I don't know, speak English, era o que eu sabia falar, aí ele gritou, come here, please, please, speak Portuguese, por favor, vem aqui, alguém que fale português, apareceu uma senhora, uma baixinha assim, que era tradutora do português, e depois eu descobri, que ela não gostava de crente, tudo que eu falava, ela colocava em xeque, reverendo Adão, tudo que eu falava, eu falava um negócio, ela dizia assim, para o policial, depois de alguns minutos, o policial pegou meu passaporte, colocou dentro de uma pasta, o meu e da Eunice, e caminhamos uma distância, quase que daqui, lá na portaria, e nesse trajeto, daqui e lá, eu me lembro que eu falei com a Eunice, Eunice, a gente vai voltar para o Brasil, minha filha, eles vão devolver a gente, a Eunice, que não gosta muito de microfone, mas eu acho que ela é mais crente do que eu, falou, não senhor, nós não vamos voltar para o Brasil, não, Deus vai nos colocar aqui, Henrique, me dá um ré menor aí, eu prego em ré, aleluia, aleluia, Deus vai nos colocar aqui, Jander, nós viemos aqui com uma missão, eu estava indo para ajudar uma igreja, naquele país, mandaram a gente para uma sala, eu estava da cor dessa parede, branquinho, e todo mundo falando inglês, e eu lá, e tal, aquela baixinha, que era a tradutora, que não gostava de crente, sumiu, para lá, e eu num canto lá, moado, acuado, branco, e de repente, todo mundo falando inglês, naquela sala, eu não estava entendendo nada, nada, e de repente, no meio daquela tensão, que estava para devolver a gente para o Brasil, apareceu na sala, uma senhora alta, de cabelo preto, andando suavemente, e cantando assim, Deus está, aqui, aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, quem pegou aí, não, tão certo como o amanhã, que se levanta, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir, Deus, vai comigo, está, eu quero te dizer, que Deus tem a gente, da graça, obrigado por você, ter ficado aqui, Deus vai usar você, como instrumento, ah, eu sinto graça, aqui, em algum lugar, Deus vai te colocar, no ponto estratégico, para você ser a voz dele, e aquela mulher, pastor Silas, chegou cantando suavemente, Deus está aqui, eu estou todo arrepiado aqui, não sei você, e ela chegou perto de mim, e disse assim, tudo bem com o senhor, eu falei, tudo bem, e ela disse, o senhor é pastor, eu disse, sou, ela disse, a paz do senhor, eu disse, a senhora é crente, ela falou, da Assembleia de Deus, aqui de Atlanta, meu nome é Vânia, e eu vim aqui, porque a partir desse momento, eu é que vou traduzir para o senhor, Deus vai colocar pessoas estratégicas, no lugar certo, não importa onde, viu Marcos, Deus vai colocar alguém, tu não está sozinho, nesta jornada, há um Deus, que está olhando por cima, há um Deus, que tem o controle, da situação, e ela falou, a partir de agora, eu sou o seu tradutor, e aí, ao invés dela trabalhar, para o governo americano, ela começou a trabalhar, para mim, ela falou, o senhor não fala isso, não fala isso, e nem fala isso, o senhor deixa comigo, eu sou a voz de Deus, aqui para te dizer, ele pode estar em silêncio, mas ele não está surdo, e nem está cego, ele vai agir no momento certo, e vai colocar as pessoas certas, do seu lado, para te ajudar, gente que vai ser bênção, na sua vida, gente que vai ser bênção, na sua vida, aleluia, oh glória, tu não ficaste aqui, nesse pavilhão, eu sei que a glória de Deus, está lá no ginásio, mas Deus marcou, para vocês, está aqui esta noite, para dizer, que no momento certo, ele terá alguém, para pôr do seu lado, e aí, ele disse, a partir de agora, é comigo, e ao invés dela, trabalhar para o governo americano, ela começou a trabalhar para mim, depois de uns 30 minutos, ela traduzindo, entendendo, explicando tudo, o chefe da imigração, pegou meu passaporte, meteu o carimbo, e falou, o senhor pode ficar 3 meses aqui, pegou o passaporte, daí eu nisso, meteu o carimbo, e falou, a senhora pode ficar 6 meses, eu falei, eu não estou entendendo não senhor, eu falei que ia voltar, Deus falou, fica 3, ela falou que ia ficar, fica 6, você pode adorar a Deus, então você tem que entender, aqui esta noite, que é um Deus, que tem o controle, e estas pessoas, que Deus usa nos bastidores, eu chamo de os agentes da graça, eles são a mão de Deus, a voz de Deus, no lugar certo, então tu está pensando, por que eu não estou em tal lugar, por que eu não vou em tal nível, não, Deus te quer, no lugar que você está, para você ser a voz dele, tem um louvor, que eu tenho cantado, por onde eu tenho passado, porque, eu prego, e canto os pedaços de hino, em Adão, todas as congressas, que eu fui, não tem jeito, aí o Espírito Santo, me incomoda, para cantar assim comigo, está chorando, por que, se você, se você tem um Deus, não, não, eu acho que você já pegou, que cuidar de você, e jamais, te esquecer, oh glória, ele sabe de tudo, varabia sai, que você está passando, e mandou te dizer, que ele está cuidando, vamos de novo, está chorando, por que, eu quero ouvir esse, esse pavilhão cantar, que cuidar de você, e jamais, te esqueceu, tem gente, sentindo a presença aqui, lá fora, na internet, ele sabe de tudo, que você está passando, aleluia, e mandou, te dizer, que ele está, cuidando, olha aí Henrique, o que que acontece, assim ó, lembrar de onde, você veio, e aonde, que você, chegou, solta essa voz, e cante comigo, lembrar de todos, os livramentos, que você, já passou, nem era, para você, estar aqui, mas, Deus, falou, assim, este aí, este aí, vou levantar, e onde, tem gente, ficando de pé, para adorar, em suar, tem gente, ficando de pé, para adorar, não chores, quem cuida, de você, não dorme, vai comigo, levanta, tem muita gente, que te ama, Deus, mandou, te dizer, que vai, acontecer, Deus, mandou, te falar, que, tudo, vai, passar, só mais uma vez, assim ó, lembrar, de onde, você, veio, o pavilhão, ficou de pé, para adorar, para que, ela, sai, lembrar, de todos, e o, embaixo, te calassulha, Deus, está falando, agora, pela internet, receba, palavra, Deus, vai, uma gente, da graça, para, te socorrer, no momento, necessário, e onde, colocar a mão, eu vou abençoar, joga esta mão, para cima e canta, não chores, quem cuida de você, não dorme, eu sinto graça aqui, levanta, tem muita gente, que te ama, Deus, às vezes, não vai mandar, o anjo, para as tocilas, mas, vai mandar, o servo, às vezes, uma pessoa, simples, uma pessoa, sem muita cultura, para ser a voz, de Deus, e onde, colocar a mão, Antônio, vai abençoar, para cá, eu vou dar, 30 segundos, para você, só adorar, eu vou dar, 30 segundos, para você, só adorar, aleluia, abre esta boca, cadê os crentes, batizados, com o Espírito Santo, Deus não esqueceu, do seu trabalho, Deus não esqueceu, do seu esforço, Deus não esqueceu, do que você já fez, então adore, sabe porquê? você é agente, da graça, Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou, te falar, que tudo, vai passar, não chores, quem cuida, de você, não dorme, levanta, tem muita, tem muita gente, no seu bairro, tem muita gente, na sua igreja, tem gente, do lado de você, precisando, de você, vai acontecer, Deus mandou, te falar, e tudo, vai, passar, se você, sentar, senta, mas continue, sentindo, esta graça, eu sinto, muita graça, de Deus, aqui, aí, você, você, olha, e vamos, vamos caminhar, um pouquinho, na Bíblia, porque, eu não posso demorar, muito, mas, eu creio, que ainda temos, um tempinho, aqui, aí, você, olha, na Bíblia, e aí, você, vê, um José, um governador, diga comigo, José, diga de novo, José, você, o José, e o governador, não é verdade, e você, conhece, o José, o governador, você, conhece, toda a trajetória, da história dele, mas, ele está na cadeia, há 12 anos, só que, o abençoado, lá, do faraó, teve um sonho, e, ninguém, interpreta o sonho, Reginaldo, mas, daí, a pouco, aparece, Deus olha e fala assim, já que não tem outro, vai esse mesmo, vem cá, o copeiro, o copeiro, tem nome? Não, só tem a profissão dele, copeiro do rei, o copeiro chegou, e falou, dá licença, senhor, faraó, com licença, o senhor está aí, com a cabeça quente, é mais ou menos assim, o senhor está aí, com a cabeça quente, arrancando os cabelos aí, quando eu estava lá na cadeia, eu lembrei, eu estou lembrado aqui, dos meus pecados, eu estou lembrando, que tinha um tal de José lá, que não tinha nada, que Deus não mostrava para ele, quem pegou? Aí ele falou, é verdade, então manda trazer, o José está no trono, mas o copeiro, foi um agente da graça, opa, quem pegou? Aleluia, foi um agente da graça, você quer ver, outra situação interessante, outra situação interessante, a gente fica vendo, o abençoado, lá do Mefibosete, que foi morar, na presença do rei, não é verdade, a gente gosta, de contar a história, e de repente, o rei Davi falou, será que não tem ninguém, ainda da casa de, de Davi, de Saul, aí, para me poder abençoar, não? Porque se tem uma coisa, que tinha na vida de Davi, era gratidão, não, 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 gratidão, alguém foi benção, na sua vida, em algum momento, lembra, manda uma mensagem, para ele, e digo, obrigado, o Davi lembrou, por causa de Jonas, na minha exade, com Saul, Jonas, por acaso, não tem, aí apareceu, um tal de Ziba, lá, o Ziba, tem uma história, meio complicadinha, no final, mas naquele momento, ele foi instrumento, sim ou não, é, ele falou, senhor Davi, com licença, tem um tal de Mefibosete, lá, que ele é filho de Jonas, é da descendência, que o senhor está procurando, ele falou, é verdade, aí ele disse, é, porém, contudo, entretanto, ele tem um problema, nas pernas, porque, ele é deficiente, o Davi, não, 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 pode mandar buscar, o Ziba, de alguma forma, foi instrumento da graça, não, eu vou ser voz de Deus, aqui para você, quem sabe, você conhece alguém, que teve um problema, em algum, não, não, eu vou falar, presta atenção aqui, por favor, em nome de Jesus, presta atenção aqui, no que eu vou te dizer, eu tenho uma mensagem, que eu prego, o título dela é, quem é que te julgou no chão, Mefibosete, quem julgou ele no chão, foi a ama, que tomava conta dele, julgou ele no chão, e ele quebrou-se, e ele ficou, talvez, paraplégico, não sei, se eram suas pernas, só sei que ele não movia, e tal, alguém julgou ele no chão, mas em algum momento, um agente da graça, vai ser utilizado, para tirá-lo de Lodebar, e trazer ele, para Jerusalém, onde o rei está, ah pastor, mas e os defeitos da perna, o das pernas, o Davi diz não, vai assentar aqui, na cabeceira da mesa, e tem um detalhe, a toalha da mesa, vai cobrir as pernas dele, ajude alguém, porque a toalha da graça, vai cobrir, você quer ver, uma outra história, que a gente gosta, de contar, é do Namã, pulando no rio, sim ou não, o Namã, pulando no rio Jordão, e saindo limpo, é a história maravilhosa, mas você sabe, porque que esse cidadão, foi parar lá, na presença de Eliseu, e ser curado, você sabe, porque uma menininha, oh glória, não, 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 eu não sei aí, se você já pegou, eu estou correndo aqui, porque eu tenho pouco tempo, mas eu gostaria de dizer, uma menininha, que foi levada escrava, é como se o general Namã, pegasse aquela menininha, e falasse, vou levar esse chaveirinho, aqui para minha esposa, eu lembro da pastora Helena Raquel, pregando sobre isso, ela falou, vou levar esse chaveirinho, aqui para minha esposa, se fosse hoje, dizer, vai passar chapinha, no cabelo da minha esposa, vai fazer a unha, aí, como disse a pastora Helena Raquel, vou dar o crédito, alguém olha e disse assim, lá está ainda a pobre da escrava, escrava da sua tragédia, do outro lado está Deus olhando e dizendo, não é escrava da sua tragédia, é serva da sua missão, não, não, eu vou falar de novo, serva da sua missão, porque tem hora que parece que está dando tudo errado, e Deus está olhando, não tem nada dando errado, quem pegou, quem pegou, está dando errado, não tem nada dando errado aqui, a menininha está indo, porque eu preciso dela lá, para o meu nome ser glorificado, opa, talvez alguma coisa você acha que deu errado, não deu, Deus tem o controle de toda a situação, e Ele vai te usar como um agente da graça, vou correr, vou correr, a menina chega lá, vê a situação, e fala para a sua senhora, se o meu senhor estivesse aqui, perdão, ah, se o meu senhor estivesse lá em Israel, ela viu que ele não podia chegar, abraçar a família, pegar filho, não, porque ele era leproso, mas uma menina insignificante, entre aspas, é isso que eu estou querendo te dizer, você não é insignificante, não, eu vou repetir, você não é insignificante, terceira vez, você não é insignificante, se você estiver no lugar que Deus quer operar o milagre, através da sua vida, você é mais importante do que o general na mão, tem gente que pega, tem gente que não pega não, mas tem gente que pega e está levantando a mão, olha o lugar que Deus te pôs, crente, você conhece a história, o general vai, todo coberto de lepra, chega lá, o Eliseu ainda manda ele tomar banho, mergulhar sete vezes no Jordão, ele mergulhou, mas hoje eu estava orando e pensando, que ele não foi só curado da lepra, talvez a gente fica só até a lepra, mas você se lembra que ele falou com o Eliseu, Eliseu, eu queria que você me desse uns dois sacos de terra, daqui de Israel, botou em cima do jumento e levou, pastor, por que ele levou esse saco de terra? Ele falou, quando o meu senhor lá, o rei da Síria, entrar no templo dele para adorar, eu vou entrar no meu quarto, meter o joelho em cima desse saco de terra, e dizer, o meu Deus não é Deus aqui da Síria, o meu Deus é Deus lá de Israel, alguém pode levantar essa mão para adorar, o meu Deus é o Deus lá de Israel, culpa de quem? da gente da graça, a missionariazinha, para baixo, mas deixa eu correr mais aqui, aleluia, aí vamos deixar o antigo testamento, e vamos para o novo testamento, para a gente olhar rapidamente, algumas situações aqui, a primeira situação que eu quero olhar, é, de quatro homens, Marcos capítulo de número 2, tem um paralítico, de muitos anos, os quatro homens dizem assim, vamos pegar esse cidadão, e levar ele até a presença de Jesus, como é que é o nome deles? não tem nome, não tem nome, não tem nome, mas estavam no lugar certo, e com o coração fervendo, ou como eu tenho certeza, que Deus está falando aqui, está falando fora, para de murmurar, dizendo que não lhe dão oportunidade, você tem a oportunidade, talvez ela só não é no microfone, ela só não é no púlpito, mas ela é nos bastidores, ela é atrás das cortinas, quem está entendendo isso aqui, ela é por, e eles estão levando esse homem, os quatro, não tem nome, não tem o tempo para tecer detalhes, é interessante, que na porta não pode entrar, eles sobrem pelo telhado, descem o paralítico, o milagre acontece, além do milagre da cura, o paralítico está andando, mas antes ele recebeu o perdão, e aí eu vou lhe fazer uma pergunta esta noite, você acha, que o paralítico, o ex-paralítico gritou com o pessoal da corda, e falou o seguinte, me puxa aí que eu quero sair, não senhor, quem não deixou ele entrar, que a porta estava coberta, tampada, vai ter que fazer assim, dá licença aí, porque eu estou saindo, quem pegou, quem pegou, aleluia, Deus vai usar você, como esses quatro homens, para ser um canal de bênção, na vida do paralítico, perdoado, e agora sai da frente, quem quis impedir os quatro, agora vai ter que abrir caminho, porque Deus operou o milagre, e ele está indo embora, eu disse para você, que a minha palavra, seria uma palavra mais pastoral, mas eu estou lembrando agora, de um outro homem na Bíblia, o nome desse cidadão é André, é um dos discípulos de Jesus, eu amo falar sobre este homem, aleluia, como disse um amigo, eu estou com vontade de chorar, e falar a língua, só para eu descansar um pouquinho aqui, vamos cantar mais um hino, vamos cantar de novo aquele, lembrar de onde você veio, e aonde que você chegou, lembrar de todos, eu quero ouvir você, Obrigado pastor Jair, E onde colocar a mão, eu vou abençoar, levanta de novo a mão, não chores, quem cuida de você, não dorme, trabalha, e não sai, esta noite é uma noite de cura, e você vai entender, que não findou, Deus tem um lugar para você, como agente da graça, e o que eu quero falar, é sobre André, aleluia, aleluia, Deus mandou, te dizer, falar, que tudo vai passar, é o André, é o André, charado filho do pastor Adão, esse camarada, era discípulo de Jesus, eu amo falar sobre ele, sabe porquê pastor Reó, que tem alguns detalhes, na vida desse camarada, ele era discípulo de João, de João Batista, Jesus passou, João falou, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando ele falou, primeiro dia, dia seguinte, passa Jesus outra vez, e João diz, eis aí o cordeiro de Deus, só não falou, que tira o pecado do mundo, na primeira vez, tira o pecado do mundo, na segunda vez, Jesus falou, eis o cordeiro de Deus, o que que o André, deu uma olhada para João, e falou, eu vou atrás desse Jesus, e chegou para Jesus, e falou, Jesus onde o senhor mora? Se fosse lá em Minas Gerais, ele falou, você está morando onde? aí Jesus falou, vem e vê, pastor Giovanni, Michele, já agradeci vocês aqui, vem e vê, irmão, vê se você consegue pegar comigo, eu estou sentindo graça aqui, você já pensou, passar um dia com Jesus? Você já pensou, passar um dia com o Criador? Ô Glória, você já parou para pensar, passar um dia com o Emmanuel, com Deus conosco? Você já parou para pensar, para passar um dia, com o maravilhoso conselheiro, com Deus forte, com o Pai da eternidade, com o Príncipe da Paz? Você já passou, parou para pensar, passar um dia com o Eu Sou? Passou o dia, e o André saiu de lá, irmão, inflamadinhozinho, igual o novo convertido, sabe o novo convertido, que recebe batismo com o Espírito Santo, e está doidinho, querendo falar para o Jesus, até para o poste, opa, não, aqui não é gente não, é o poste, é igual um lá em Ipanema, desconta, que estava tão feliz com Jesus, pregou para um parente meu lá, e o parente não queria aceitar Jesus, e falou, não, você vai aceitar sim, você vai aceitar Jesus hoje, não, por enquanto não vou querer não, ele voou numa lasca, e falou, não, você vai aceitar Jesus, ele estava tão empolgado, querendo enviar Jesus, de qualquer maneira, você sabe porquê, e o André saiu, mas saiu empolgado, encontrou seu irmão, esse irmão, e falou, vem cá, vem cá, porque eu encontrei o Messias, hoje eu estava lá no hotel pensando, quando ele disse, encontrei o Messias, isto é, eu encontrei o Mexirá, isto é, eu encontrei um Gido, aquele que estava lá em Gênesis, de Gênesis a Malaquias, eu encontrei ele, eu tenho certeza, que eu encontrei, vem cá para você ver, opa, a gente vê falar muito de Pedro, e depois não vê mais André, mas ele foi o instrumento, agente da graça, que levou Pedro, agora deixa eu te falar, uma outra coisa, que me admire André, Jesus falou, dai de comer para este povo, vocês não podem deixar, esse povo ir embora não, irmão, pelo amor de Deus, tinha não sei quantas mil, mais de 10 mil pessoas, de repente, o abençoado do André, olha a sacola aí, o abençoado, deixa eu pegar a minha aqui, o abençoado do André, parece com uma bolsinha lá, um bornauzinho, com um menino, não me pergunto, como é que esse André, achou esse menino, irmão, no meio de 10 mil pessoas, com um negócio para comer, eu imagino, para pegar esse, menino, esse pãozinho, o menino falou, não, minha mãe pôs aqui, vamos imaginar, porque mãe é tudo igual, você entendeu, eu tenho certeza, quando a mãe, mandou esse menino, ir para o meio da multidão, falou, meu filho, vou botar esses cinco pães, esses dois peixinhos, que na hora que você for comer, você vai meio para um canto lá, viu, porque tem muita gente, mãe não é tudo igual, minha mãe ainda está me assistindo, lá, um dia lá dos pais, agora lá, deu bombom, das mães, deu bombom para todas as mães, e eu falei, mas o homem aqui, não vai ganhar bombom não? Não, não vai não, e eu pensei no meu coração, quando terminei esse culto, eu como bombom, fui cumprimentar a minha mãe, que ela vai na cadeirinha de roda, eu falei, benção mãe, ela falou, Deus te abençoe meu filho, peguei um por si, mãe é tudo igual, mas você acredita, que o abençoado do André, achou o menino, no meio da multidão, foi o agente da graça, o André mesmo, não multiplicou não, mas achou o menino, e levou até a presença de Jesus, eu estou com a vontade de dizer, que Deus está querendo, Deus está querendo, achar os Andrés, porquê pastor? Porque ele descobre, quem tem peixe, quem tem pão, quem multiplicou, foram os discípulos, mas quem tinha o peixe, e o pão, era o menino, é bem verdade, que nós temos que valorizar, a geração, que trouxe a igreja, até agora, porque são os discípulos, são os que trouxeram a igreja, até agora, só que precisa dos André, para encontrar os meninos, que estão chegando aí, porque uma geração passa, e uma outra geração, tem que chegar, que Deus levante os Andrés, para achar os meninos, no meio da multidão, tornou-se o agente da graça, e aí eu já caminho, para terminar, porque estou falando, já há 40 minutos, aproximadamente, mas gostaria, de lhe dizer algo aqui, tem um outro cidadão, que eu amo falar sobre ele, o nome dele é Barnabé, aí eu termino em Lucas 10, Barnabé pastor? Exatamente, irmãos, esse cidadão, me encanta na Bíblia, porque, por que pastor? A história dele, é maravilhosa, o nome dele, apareceu 29 vezes, no livro de Atos, e 5 vezes, nas epístolas, mas por que? Porque ele, era um agente da graça, ele não pensava muito nele, ele pensava em pessoas, aleluia, oh glória, aleluia, está todo mundo vendendo as propriedades, ele vai lá e vende, e deposita os pés dos apóstolos, Paulo, se converte no caminho de Damasco, vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos por lá, daí a pouco aparece o Paulo, lá em Jerusalém, vamos imaginar, o Paulo chegando lá, quando eu falo, pode senhor, pode senhor, pode senhor, pode senhor, está todo mundo tratando o Paulo assim, sangue de Jesus tem poder, o homem chegou aí, o Paulo, o Saulo chegou, o homem chegou aí, o homem chegou aí, sangue de Jesus tem poder, vamos clamar, vamos clamar, quem que aparece? O Barnabé, não, pode saudar, travar cego com a paz do senhor, porque ele foi um, um perseguidor, mas o senhor encontrou com ele, no caminho de Damasco, o senhor encontrou com ele, no caminho de Damasco, e tem um detalhe, já está batizado, com o Espírito Santo, já tem chamada ministerial, opa, será que você, tu está querendo aparecer, só no microfone, Deus está precisando de gente, para introduzir o Saulo, o camarada chegou, todo detonado, todo quebrado, pisa ali na igreja, no segundo culto, aceita Jesus, daí a pouco alguém aparece, cuidado aí, cuidado com o ambiente, o homem chegou, o homem chegou, aparece o Barnabé, e disse, oh Jair, abraça o homem, Deus já fez uma obra, na vida dele, eu tenho certeza, rabai, achai, que vontade de chorar, que eu estou aqui, como a igreja, está precisando, de Barnabé, Paulo, tornou-se o maior, ganhador de almas, da história, do novo testamento, mas eu entendo, eu estava pensando, isso hoje, que quando chegamos, na glória, que o Senhor Jesus, vai entregar, a recompensa, de Paulo, ele vai chamar o Barnabé, Barnabé, tu faz parte, dessa, história, não, eu vou dar um tempinho, para você entender, que eu acho que você, não está entendendo, Paulo brilhou mais, depois, mas brilhou, porque alguém, eu sou a voz de Deus, aqui para te dizer, Deus está querendo, que você ajude, trazer, abraça, quem está chegando, eu vou repetir, abraça, quem está chegando, abraça, aqueles, que estão retornando, para a casa, do Senhor, abraça, eu vou repetir, abraça, o Barnabé disse, venha, venha, Saulo, venha para cá, aleluia, e você conhece, a história, a igreja, abraçou o Paulo, porque houve alguém, que deu um testemunho, dele, aí hoje, eu fiz um levantamento, estava lendo, no livro, que eu ganhei, do meu amigo, pastor Mateus, Soares, lendo sobre Barnabé, este homem, meus queridos irmãos, cuidou de Paulo, na igreja, daí a pouco, esse Barnabé, foi enviado, para a igreja, de Antioquia, lá na Antioquia da Síria, a igreja, estava explodindo, bombando, como diz aí, no ditado popular, sabe o que ele falou, o Saulo, tinha voltado, lá para Tarso, sabe o que ele fez, está precisando, de obreiro aqui, meu Deus do céu, cadê o meu amigo, Saulo, vou atrás dele, opa, e vai lá, em Tarso, e diz, Saulo, vem cá meu filho, você já tem experiência, com Deus, vamos trabalhar, junto em Antioquia, ei, muita gente, hoje tem medo, de dar oportunidade, a alguém, colocar do lado, com medo, de tomar o lugar, Deus me usa, esta noite, para te dizer, que aqui tem lugar, para André, aqui tem lugar, para Barnabé, aqui tem lugar, para Saulo, aqui ninguém, toma o lugar, de ninguém não, aqui não, eu vou falar, tem alguém, que ele está, numa cadeira, e se alguém, começa a crescer, perto dele, ele pisa aqui, não, aqui não, pisa aqui, camarada, começa a crescer, e alguém, diz assim, meu irmão, lá no Mato Grosso, está precisando, de obreiro, rapaz, lá no Acre, diz que lá, não sei onde, o irmão, parece que tem chamada, para lá, só para ficar livre, da pessoa, se foi você, que se assentou, nessa cadeira, arruma uma fita, amarre você, uma corda, amarre, e fique aí, porque corre risco mesmo, de alguém, ficar no seu lugar, agora, deixa eu dizer uma coisa, se foi Deus, que te colocou, fica tranquilo, porque pode sentar, do lado de você, pode sentar, atrás de você, pode sentar, na frente, mas no seu lugar não, porque aqui, a cadeira que Deus, tem para você, e a cadeira que tem para mim, ninguém toma, olha aí, quem está pegando isso aí, quem está pegando, o que Deus tem para você, é pastor, mas aí eu vou falar, o que eu sempre falo, tem um detalhe pastor, e tem alguém, assentado ali, no meu lugar, ali, aquela potrona é minha, e não sei o que, e está chegando a minha hora, mas tem gente segurando, fica tranquilo, se você tem chamada, tem promessa, e tem unção, e ainda não tem trono, fica calmo, porque é melhor, estar sentado, numa cadeira, não estar sentado, numa cadeira, mas tendo chamada, tendo vocação, e tendo unção, do que estar sentado, numa cadeira, sem ter chamada, sem ter unção, e sem ter vocação, espera o tempo de Deus, que Ele te pôs, e quando Ele te pôs, ninguém tira, porque árvore que Deus planta, ninguém arranca, prédio que Deus constrói, ninguém derruba, ah, quem pode pegar esta palavra, e o Barnabé vai lá, vem cá, vem cá, vem cá, o Barnabé vai lá, e diz assim, ô Saulo, vão me ajudar, vão me ajudar lá em Antioquia, vão, 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 me ajuda lá em Antioquia, tem muito serviço lá, meu irmão, tem serviço para mim, tem serviço para você, você teve uma grande experiência com Deus, vem compartilhar a sua experiência, que é diferente da minha, Deus vai usar você diferente, de mim, daí a pouco tem que levar, tem que levar ajuda aos irmãos da Judéia, por causa da fome, quem vai? Barnabé e Saulo, daqui a pouco tem uma igreja, orando na cidade de Antioquia, da Psídia, eles estão orando e clamando, o Espírito Santo desce, e diz o quê? Apartai-me, não é Saulo e Barnabé, não? Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para uma obra, que eu tenho, chamado, mas eu preciso correr, já estou terminando, em cinco minutos, pastor, no máximo, dez minutos, oito minutos, eu já estou terminando, alguém vai dizer, pastor, leu o texto, e não pregou no texto, deixa para lá, só que agora, deixa outros detalhes, a respeito de Barnabé, deixa outros detalhes, eu teria outras coisas, teve agora um problema, entre os dois, por causa do João Marcos, lembra? Do João Marcos, teve um problema, por causa do João Marcos, o Paulo falou, o João Marcos, eu não levo, na viagem, porque ele não aguentou, a batalha, na primeira viagem, então vou voltar, eu vou te perguntar, um negociante esta noite, todos os pastores, obreiros, todos nós que estamos aqui, se fosse para escolher, ficar com o João Marcos, ou com o Paulo, com quem você queria ficar? Eu vou ficar com o Paulo, rapaz, um homem, com a experiência daquela, está doido? eu vou ficar com o Paulo, o Deus, o Barnabé, eu imagino, Barnabé deu uma olhada para Paulo, deu uma olhada para o João Marcos, e falou, o Paulo, está firme, já é missionário, mas esse menino aqui, vai precisar de ajuda, e se Deus escolher você, para ficar não perto, do quem está forte, e se Deus escolher você, para ficar André, para quem perto, de alguém que precise de ajuda, ficou com o menino, você sabe da história, cuidar o dele, quando eu estou lendo, a epístola de Pedro, Pedro manda um abraço, para o João Marcos, que está lá na Babilônia, Paulo está na reta final, do seu ministério, manda uma carta para Timóteo, segunda de Timóteo, o 4, diz assim, Timóteo, manda o rolo, os rolos, manda a capa, que eu deixei em Troades, mas manda também, o João Marcos, eu vou repetir, manda-me também, o João Marcos, olha o que que Paulo fala, porque ele me é, muito útil, no ministério, deixa eu ser voz de Deus, para vocês, que estão aqui dentro, esta multidão, e para quem está, me acompanhando, pela internet, deixa eu focar, uma câmera mais próxima aqui, pode ser essa, Deus pode te colocar, do lado de gente, que precisa de ajuda, hoje ele pode estar fraco, mas amanhã, ele pode ser um João Marcos, opa, eu sinto graça, para falar isso aqui, deixa Deus te usar, talvez você está dizendo, porque que Deus me coloca, do lado desses crentes, problemático, é porque Deus te chamou, para esta hora, porque são, não precisa de remédio, quem precisa de remédio, é doente, e quando você abre, a sua Bíblia, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, quando você lê o João Marcos, você nem lembra, o que o evangelho de Marcos, foi escrito, pelo João Marcos, que o Barnabé, cuidou dele, nesse momento, agente de Deus, mas agora, eu termino, queria falar, sobre Filipe, e outros, mas deixa para lá, no evangelho, de Lucas 10, tem um homem, descendo de Jerusalém, para Jericó, 27 quilômetros, cai nas mãos, dos salteadores, e o que eu acho interessante, eu li hoje, não uma vez só, é que está escrito, que ele está ferido, machucado, e eu gosto, da palavra, da tradução, que diz, tem ali, que diz, quase morto, outro diz, meio morto, quase morto, diga comigo, quase morto, aí eu lhe pergunto, quem quase morto, está morto, ou está vivo, quem está morto, quem está quase morto, está morto, ou está vivo, está vivo, não é verdade, está vivo, aí passa um levita, o levita, acabou de chegar lá, do templo, I love you, my God, o levita, cantando, adorando, cuidando das coisas, passa, e quando vê ele, no chão, e diz a Bíblia, que passou de largo, porque quase morto, quase ninguém, dá atenção, aí vem o sacerdote, dá uma olhada, também passa de largo, mas daí a pouco, aparece um samaritano, e eu quero te dizer, que esse samaritano aqui, que é Jesus, Ele não é o agente da graça, Ele é a própria graça, encarnada, é o Deus, que se fez carne, você já viu, quando tem alguém no chão, você fica com medo, você cutuca assim, com o pé, se a pessoa fizer assim, você viu o que está vivo, veio o samaritano, olhou, está quase morto, mas não está morto, você não conhece alguém, que está quase morto, precisando da misericórdia, da ajuda, o bom samaritano, o samaritano chegou, que nós o nomeamos, de bom samaritano depois, no título lá, da epígrafe, da parábola, e pega aquele homem, diga comigo, pegou aquele homem, diga de novo, pegou aquele homem, abraçou aquele homem ferido, mal cheiroso, onde é que ele te achou, você se lembra o dia, que ele te encontrou, mas ele te tomou nos braços, te apertou no peito, e disse, você não vai morrer, não, eu vou repetir, você não vai morrer, eu vou repetir, você não vai morrer, porque eu cheguei a tempo, olha a palavra profética, que Deus me dá aqui, tem gente que falou, está morto, o samaritano disse, não, eu ainda vou chegar a tempo, alguém disse, acabou, o samaritano disse, eu ainda vou chegar em tempo, ainda tem um coração, batendo na alma, ainda tem um coração, batendo no peito, melhor dizendo, ainda há uma alma, dentro desse corpo, e o samaritano, está chegando primeiro, para abraçar, porque ele valoriza, quem está precisando da ajuda, eu tive uma experiência, há poucos dias atrás, já estou terminando, há poucos dias atrás, eu fui fazer uma visita, lá na regional nossa, de alegria, de simonésia, tem muitos irmãos acompanhando lá, uma igreja linda, que tem naquela região, e eu estava indo, com a minha esposa, e um missionário, que estava lá, tem um missionário de Cuba, missionário Royal, estava lá, e eu disse, Eunice, hoje a gente vai fazer visita, àquele casal, lá perto de alegria, o Ednã, mas a esposa, e eu saí, quando eu manobrei o carro, assim, pastor, para ir pelo asfalto, o Espírito Santo, falou comigo, você vai passar, pela estrada de chão, mas pensa numa buracada, e poeira, eu disse, Eunice, vou pela estrada de chão, manobrei o carro e fomos, passamos pelo patrimônio dos anjos, para um lugar que chama Formiga, e no meio do mato, e buraco, e a estrada já vai, passamos em Palmeiras, daí a pouco, quando eu estava, virando alto de uma serra, tinha um carro parado, com as portas abertas, o motorista no volante, uma jovem em pé, uma senhora, do cabelo preto e comprido assim, e um homem encostado no carro, com a mão na cabeça, eu passei, parei, dei uma ré no carro, e falei, Eunice, vamos ver o que está acontecendo, e gritei, minha senhora, aconteceu alguma coisa, aquela senhora, no meio da estrada, começou a pular, e dizer, glória a Deus, glória a Deus, eu disse, o que é que foi, ela falou, vocês são pastores, eu disse, somos, eu estava aqui no meio, desse mato, orando, e dizendo, Deus, manda um pastor, manda um pastor aqui, manda um pastor aqui, e Deus mandou dois, eu falei, porquê, minha senhora, porque o irmão, o meu irmão está ali, endemoniado, tentando suicídio, ele está endemoniado ali, tentando suicídio, eu corri lá, mas o pastor Roel, chegamos, começamos a conversar com ele, ele com o olhar, vago, olhos vermelhos, e eu disse, que passa, e ele começou a conversar comigo, e disse, eu sou desviado da igreja, ele falou, e corramos por ele, aleluia, e o que me encantou, é como é que Deus, pode mudar uma viagem, do asfalto, para uma estrada de chão, porque tem alguém, no meio da estrada, clamando, por um, não estava pedindo médico, não, ela não estava pedindo médico, que ela falou, manda um pastor, como é que alguém aparece, onze horas da manhã, no meio de uma estrada, um pastor, só se você se tornar, um agente da graça, para abraçar aqueles, que estão quase, mortos, convido você, a ficar de pé, com a autorização, do pastor Silas, e os demais pastores, aleluia, 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 em ti, eu creio, em ti, escuta aqui, o que eu tenho, é bem maior, pois só eu sei, do amanhã, então recebo, o abraço meu, pois da tua vida, da cuido eu, de novo, o que eu tenho, cante comigo, pavilhão, eu quero ouvir a sua voz, pois só eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, do amanhã, então o que, então recebe, recebe aí, onde você está me ouvindo, em Ipanema, em Santana, em Simonesa, na nossa região, em qualquer lugar do mundo, que você estiver ouvindo, o bom samaritano apareceu, ele te pega, ele te pega, continue cantando, ele te pega do chão, antes de te colocar na cavalo, ele te pegou nos braços, ele sarou as suas feridas, com azeite, com vinho, eu queria que você, você que quer se transformar, nessa noite, em um agente da graça, aleluia, aleluia, diga para Deus, me use, onde o Senhor quiser, me usar, diga, diga, eu não vou preocupar, onde, eu vou preocupar, em ser o agente, da graça, a voz que bradou, essa semana, na minha alma, o Espírito Santo, assoprou, dizendo, se eu perguntar, o pastor Silas, os demais pastores aqui, os homens experientes, pastor Adão, pastor Giovana, os demais pastores aqui, os irmãos se lembram, que houve uma época, da igreja brasileira, vamos falar a verdade, até aqui nos ideões, nos congressos, que nós pregávamos, você ouvia muito isso, longe de crítica, estou falando uma realidade, você ouvia muito isso, Deus vai te tirar de baixo, e vai te colocar em cima, lembra, dessa época, Deus vai te tirar do anonimato, hoje você, vai te transformar, em uma pessoa conhecida, hoje você está, e ninguém te vê, daqui a pouco, você vai estar, em uma asa de ferro, e Deus vai te tirar, do meio do, você lembra, e as pessoas ficavam loucas, pulando, porque queriam sair do anonimato, e se tornarem famosas, só que eu venho aqui hoje, dizer para você, uma coisa diferente, Deus não nos chamou para a fama, não, não, Deus não nos chamou, para tornarmos conhecidos, Deus nos chamou, para nos transformar, em agentes da graça, em instrumento de Deus, em abraçar, quem precisa ser abraçado, em acolher, opa, eu estou sentindo graça, aqui, esse pavilhão, está tomado, pela graça, e pela presença, você que me acompanha, aqui pela internet, Deus está falando com você, Ele quer te transformar, Ele não promete, fama esta noite, Ele promete, presença, dê-lhe para te usar, Deus tomou este lugar, não, 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 eu não te prometo nada, aqui esta noite, eu não te prometo, que você vai ficar famoso, vai ficar conhecido, não, não, não te prometo nada disso, mas eu prometo você, que se você se jogar, nos braços de Deus, Deus vai te usar, nos pontos mais estratégicos, não, vou repetir, pastor, me perdoe, eu acho que estou extrapolando, mas segura aí, quem mora longe, sou eu, vocês lembram, quando o Eútico, caiu da janela, quem lembra da história, de Eútico, Paulo pregando até mais tarde, Eútico não caiu da janela, pastor, não caiu, caiu da janela o Eútico, sim ou não, você lembra, o Paulo desceu lá, não foi, para ir onde ele estava, você lembra como é que o Paulo chegou e orou, oh Deus, todo poderoso, Jesus que encontrou comigo no caminho de Damasco, levanta esse menino, porque senão é o fim do meu ministério, levanta, levanta, é assim que o Paulo orou menino, é assim que o Paulo orou menino, vem cá de novo, é assim que ele orou, não deita não, mas só joelho, obrigado, levanta em nome de Jesus, não, você lembra o que que o Paulo fez, só fez assim, Paulo só deu um abraço, Muitas vezes nós precisamos de um abraço, muitas vezes a gente só precisa de alguém, mandar uma mensagem e dizer, estou orando por você meu irmão, não é assim que a gente precisa, muitas vezes a gente só precisa de alguém, para dizer assim, eu estou orando por você, não sei se o Ismael está aí, mas ele falou, pastor, eu queria ir lá no ginásio, para te dar pelo menos um abraço, irmãos, o que a nossa geração precisa, não são de likes, o que a nossa geração precisa de abraços, oh glória, oh glória, oh glória, a última vez que eu canto, e eu termino assim, o que eu tenho, o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, do amanhã, então recebe, pro abraço meu, Reginaldo vem aqui, pois da tua vida, eu quero fazer uma oração com vocês, eu vou perguntar ao Reginaldo, meu amigo lá de Viçosa, aqui, se ele lembra a última vez, que alguém chegou perto de você, e disse assim, Reginaldo, hoje eu não quero nada com você, eu vim aqui só para fazer uma oração com você, talvez você não lembre, não, não lembra, você lembra da última vez, que alguém chegou perto de você, e falou, hoje eu não quero nada com você, eu vim aqui só fazer uma oração com você, é difícil isso, mas eu queria pedir liberdade, ao pastor Silas, leva a mão no ombro de alguém que está do seu lado, e nós vamos fazer uma oração, você não vai orar por você, você vai orar pela pessoa que está do seu lado, por favor, ore pela pessoa que está do seu lado, começa, às vezes, os meninos aqui do som, rabaxera rabacai, deixa eu dizer para vocês uma coisa, que está sendo registrado, filmado, o trabalho que vocês fazem, não aparece o nome de vocês na lista, mas vocês são agentes da graça, muita gente está recebendo, porque as mãos de vocês estão sendo instrumento, viu, Antônio, cadê o Antônio, é a mão de vocês aí, que está sendo instrumento, rebaixar, oi Henrique, é a sua mão, insiste nesse hino aí, aleluia, ore por alguém que está do seu lado, profetize sobre a vida dele, tem gente que precisa de abraço, ô pastor Adão, ô Sérgio, a gente precisa às vezes de um abraço, ô Michelle, às vezes a gente precisa de um abraço, não é muita coisa não Jairo, é de um abraço, é de um abraço, pastor Silas, ore, profetize na vida, de que essa pessoa que está do seu lado, aí ele precisa de uma mão sobre ele, melhorando, receba sobre a sua vida, receba sobre a sua vida, a porção dobrada do Espírito do Senhor, receba a intercessão de alguém, que está junto de você, o bom samaritano te abraçou um dia, aleluia, aleluia, isso, isso, se você puder, dê um abraço em uma ou duas pessoas aí, o que eu tenho, é bem maior, pois só eu sei, no amanhã, obrigado, receba aí do outro lado, quem sabe tem alguém aqui esta noite, que afastou-se dos caminhos do Senhor, e o que você mais precisa, não é de dinheiro, você não precisa de um carro novo, você precisa de um abraço, e o bom samaritano está aqui para te abraçar, quem sabe alguém que afastou dos caminhos do Senhor, ontem o pastor Reginaldo Ribeiro, pregou aqui, sobre o filho pródigo que voltou, a primeira coisa que ele ganhou, foi um abraço, e nesta noite, o bom samaritano está aqui para te abraçar, não importa se você está quase morto, tem alguém para retornar para Jesus esta noite, tem alguém para vir receber o abraço, você afastou-se dos caminhos do Senhor, você está parado, sem a santa ceia, o período da Covid esfriou a tua fé, mas Deus marcou esta noite, venha, volta, volta, volta correndo para Jesus, o bom samaritano vai te abraçar esta noite, eu vou devolver a palavra ao pastor Silas, mas Deus está agindo aqui, tem alguém que quer retornar para Jesus, o samaritano abraçou, levou para a estalagem que é a igreja, e hoje o meu coração vibrou, quando eu li, quando eu li pastores, que o samaritano falou com o chefe da estalagem, cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, Deus está me usando para falar com alguém aqui, cuida dele, porque se você gastar o dinheiro que eu estou deixando com você, quando eu voltar, eu pago o resto, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, a glória de Deus está neste lugar, pastor Silas, Deus está me usando para falar com alguém,